Gente, agora tamo aqui no novo Tetris do Istanbul Guys, que caraco! Parece um Block Dash, que isso! Olha esse Tetris do Istanbul! Cara, olha a velocidade! Ficou muito rápido! Ficou muito rápido! Olha a velocidade que tá vindo! Olha a velocidade que ficou o Tetris, gente! Maravilhou, maravilhou! Tô vivo! Nossa, não vou zerar! Pra quem tá procurando gift card com preço acessível e segurança, o Rei dos Coens é o melhor site da internet. Chegou uma nova atualização no Istanbul Guys, cheio de novidades, E um novo mapa do Tetris, que parece um pouco com o Block Dash, que ele tá muito, muito da hora. Novo e muito especial, várias skins novas, então, tropa, não perca esse vídeo aqui, que eu vou te contar todos os detalhes dessa nova atualização insana do Istanbul Guys. Então já deixa o likezão, sem enrolação, bora lá pro vídeo! Tropa, quando eu falo que tem muita coisa nova, é que realmente tem muita coisa nova. Olha as novas skins que chegaram dentro do Istanbul Guys, olha esse coelhinho, e tem também esses blocos do Tetris, porque tem um mapa do Tetris dentro do jogo, que se parece um pouquinho com o Block Dash, e vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou estar jogando com eles. Olha essas skins, eu não sei qual skin dash eu vou estar jogando, mas eu acho que eu vou usar com essa aqui, que eu achei bem engraçadinho, é bem quadradinho e bem fininho. Eu achei muito criativo, tá muito bonito. Eles também estão fazendo outra parceria com a Ford, olha essas skins aqui de corrida da Ford, muito, muito top. Então, eles estão fazendo uma parceria com o Tetris e também com a Ford. O Istanbul Guys aqui está fazendo de tudo pra fazer o jogo ficar cada vez melhor. Olha essa skinzinha de floca, gente, tem um monte de skin muito, muito top. E também vou estar mostrando pra vocês um novo e muito especial. Outra skin aqui do Tetris, temos o Cyber Jimmy, caraca, o cara é o Flash? É o Flash do Istanbul Guys, tem um raio no peito. Trapa que skin é essa de Woodman, cara, achei legal. Mas de todas essas skins do Tetris, essa aqui foi a que eu mais gostei, gente, eu confesso. Olha que skin bonitinha, cara, muito, muito legal. Olha isso, o Ford dentro de uma Ferrari. Olha, tem um cavalo aqui, tá muito, muito insano. Esse aqui é um sanduíche, gente, olha isso. Tem sorvete, tem essa minazinha, olha que skin bonita, tropa. Gente, é uma skin mais top que a outra. Olha isso, tem um Mr. Beast de biscoitinho, boneco de neve, um boneco de pano e um boneco de carrinho. Não, esse aqui é um, ó, esse aqui tá dentro de um trenó, tá muito legal. Essa skin tem outra em cima de um skate. E a gente tá chegando no Natal, então tem várias skins aqui que representam um pouco aqui o Natal. E agora chegou mais outra skin do Tetris, só que mítica. Olha que o Tetris caindo aqui atrás desse skin, fica caindo uns blocos aqui do Tetris, gente. É meio impossível alguém nunca ter jogado o Tetris na vida, né? Tem outra skin do Tetris, caraca, essa aqui vai ser aquela skin de pro play que muita gente vai usar no block dash, eu tenho certeza. Acho que tem um bolo na cabeça, pancake é o nome da skin. Temos um macaco na nuvem, caraca, muito criativo. Que que é isso? Crampos é o nome dessa skin. Outro boneco, opa, ótimo, mas é um boneco de neve com soco de fogo. Ó, mais outra aqui da Ford em um carrinho, parece ser um caminhãozinho muito legal. Ó, olha o Mr. Beast, nossa senhora. Outro Mr. Beast, mas eu confesso que o outro eu achei mais bonito, hein? E tem também o Papai Noel, só faltou a barba, né, mano? Mas não é o Papai, mas parece um pouquinho com o Papai Noel. Olha essa skin, as facas rodando, mano. Tem muito skin muito legal dentro agora dessa nova versão do Stambul Guys. Inclusive, agora sim, o Papai Noel dentro do trenó que tem o foguete. Meu Deus, ele tem o foguete, gente. Ó, tem um palhaço dentro de um bolo de carro, mano. Cada skin mais bonita que é outro que... É um fogo, só um pingo de fogo. E pra estar finalizando, essa aqui é a última skin que tem agora nessa última versão. Olha, isso aqui é uma boneca. E é isso, e agora eu vou mostrar pra vocês o novo emote. Temos aqui embaixo também o novo emote especial do Tetris, só que tá bloqueado. Todas aquelas skins que eu mostrei pra vocês, tá bloqueado. E a gente vai desbloquear todo mundo agora. Vem aqui nessa roleta e daí a gente finalmente vai jogar esse novo mapa que tá muito, muito top. Já equipei a minha skin de Papai Noel, bora lá agora pro novo mapa do Tetris no Black Dash. Opa, no Black Dash não, no Stambul Guys. E só mais um aviso bem rapidinho. Não se esqueça de tá usando o meu código de criador lá na loja. Usando o código teus vai apoiar muito o meu canal e você vai ter mais chances nas roletas lendárias do Stambul Guys. Então é isso, vamo lá, gente. Gente, agora tamo aqui no novo Tetris do Stambul Guys. Que caraco, parece um Black Dash, que que é isso? Olha esse Tetris do Stambul. Gente, olha esse Tetris aqui, tá parecendo um pouco de Black Dash. Será que é um novo Black Dash? Olha essa skin, que linda. Tô aqui com o Xandão, o Notícia e o José, meu Deus do céu. Que que é isso? Mano, tá muito bonito esse mapa. Que que é isso? Mas ele lembra bastante o Black Dash. Ô, meu Deus do céu! Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o boneco, ele tá mais longe. É tipo como se a câmera estivesse mais longe do boneco. Eu não sei se é melhor ou pior, mas, cara, tá muito top essa atualização. Que mapa estando, meu Deus do céu! Apagou tudo. Vamo tentar aqui ficar vivo. Eu estou meio que entendendo como é que funciona esse mapa. Vem ali, ó, as peças ali, ó. Lá no final, ó. Vai, meu Deus do céu! Oh, quase morri. Ó, vai vir agora um quadrado. Ah, meu Deus do céu, ó. Vem um quadrado e veio pra cá. Ai, meu Deus do céu! Ó, ele veio pra esse lado. Aí vai vir agora esse Z. Aí depois, ó, aquele boneco deitado. Não, não, não. Aquele bloco deitado. Hoje tem água! Não! Quase morri, gente. Eu e o José tamo jogando muito. Vou tentar ficar viva aqui. Será que a gente vai conseguir zerar esse mapa de primeira? Se a gente conseguir zerar, somos os melhores. Vamo aqui, tô. Eu e o José... Vem, meu Deus do céu! Cara, mano, isso é muito legal mesmo, de verdade. Que mapa sensacional, véi. Eu gostei. Não, José! Nossa, vocês viram o que aconteceu, né, mano? O bloco virou um boost e daí puxou o José pra trás. Cara, tá sensacional esse mapa. Vamo aqui pra mais outra partida que eu tô amando esse mapa. Vamo aqui, mais uma partida aqui de novo no Tetris Istanbul, que mapa insano. Olha que skin é essa, Xandão? Bonita, hein? Opa, essa daqui é braba, hein? Fala. Essa daqui é braba. Fui lá pra cima. Vamos, José. José, você jogou muito lá naquela partida passada. E agora tu vai carregar... Ai, eu mudei o... Ih, já foi. O seu já foi. Eu já fui. Tá perdido, tá perdido. Olha essa skin do Xandão, que top, velho. José tá usando a skin de própria do Tetris e o Notícia tá usando o Ford. Xandão, vou te telar, tá, mano? Bora ver se você é craque desse mapa. Tela o pai. Pega a burla. Cadê, pai? Quero ver tu ficar vivo aí, ó. Mano, a minha casa é muito... Muito bonita que eu... Ah! Ele caiu sozinho. Ah, na verdade, tem um novo emote do Tetris que eu não usei ainda. Vou ter que usar o novo emote do Tetris. Vai. Xandão, o que será que faz esse novo emote do Tetris? Tu já pegou o Notícia? Ah! Meu Deus, o que é bom? Ele voltou, ele voltou na cagada, velho. Meu Deus, o Notícia morreu da mesma forma que eu morri igualzinho, igualzinho. É, tristão, pô. Vamos aqui agora testar o novo emote do Tetris, que é o 3 ali. Vamos ver como é que ele funciona. Vocês me perdoem, tá? Mas eu posso matar vocês com o novo emote do Tetris. Joguei. Meu Deus! Cara, ele parece ser um banana. Nossa, tô voando. Cadê? Joga aí, Notícia. Joga aí. É difícil acertar, né? Ô, Ceci! Ceci! Quanto, pode, não! Não tem voo aqui. Quase! Chudu quase morreu. Olha o Notícia me acertando. Acertei! Acertei o Chudão! Matou o Chudão! Matou não. Fala dele. Eu não gostei muito desse emote. Parece ser uma banana ou um tipo de maleta, só que bem mais lenta, velho. Ó, joguei de novo. Acertei o Chudão. É mais ou menos esse emote. Eu vou ali tentar matar o... Ai, meu Deus! Vale ele também, mano. Vou tentar matar o José. Aqui, meu Deus. Tem que ficar ligado quando o bloco começa a brilhar, né, mano? Exatamente, porque daí quando o bloco brilha, isso quer dizer que o bloco vai mudar, vai ter alguma pegadinha. Bora ficar nesse bloco aqui azul. Bora. Assim que ele brilhar, vai... Ó, agora, agora. Ó, ó, lá. Aqui é pra jogar pra cima. Nossa, virou água, virou água. Quase muito. Nossa, não. Bora ficar nesse azul de novo. Quando ele começar a brilhar... A cuidada que tá muito na frente. O Notícia tá comigo, ó. Pulei. Beleza. Ah, não! Notícia me mata... Estamos no mapa do Tetris com todo mundo de Tetris. Olha isso, que insano. Eu tô com o izinho. Tem um xandão aqui que tá... Olha aí, cara. Muito bonita essas skins do Tetris dentro do mapa do Tetris, que parece muito com o Block Dash. Meu Deus, cara. Tá muito top essa atualização, gente. Mas é bonitinha essas skins, cara. Eu pensei que era fe... Ó, meu Deus. Olha o Notícia girando. Olha o Notícia girando. Não Notícia girando. Mano, tem como cancelar esse pulo aí muito alto. Vocês sabem disso, né? É só pular. Só dar um pulinho ali de leve, mano. Ó, pulei. Aí, consegui. Caraca. Mas eu gostei dessa minha skin aqui do Yin. O José já se foi de F, hein, José? Ó, presta atenção, gente. Eu vou ficar aqui nesse bloco verde. Ai! Nossa senhora. Ó lá, ele mudou de cor. Ele vai ter alguma pegadinha. Sempre quando muda de cor. Tem que prestar muito atenção nisso. Ó, eu vou ficar nesse verde. Ó, vai mudar o verde. Vai mudar o verde. O verde mudou. Opa, virou agora. O quê? Esse aqui é o quê? Uma gosma? Uma gosma. Quando ele completa, ele chega pra trás. Ah, é verdade. Ah, entendi mesmo, Xandão. Xandão, eu não tinha percebido isso, cara. Quando, de fato, vai encher tudo, ele some, ele desce. Fica vivo. Ó, mano. Quando eu entrar um... Ah, não. Não, beleza. Bora outra. Bora outra. Tá muito top esse mapa. Olha isso. Os quatro. Meu Deus. Ó, gente, eu fui lá mesmo, Xandão. Pula, 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 pula. Boa, jogaram muito, hein. É isso. Toma aqui, mano. Bora ficar vivo agora. Vamos ficar nós quatro vivos. Ó, subiu. Eu já passei aqui, ó. Já passei aqui, tranquilo. Ai, quase, quase, quase. Ah, não. Voltei. Vem, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Morri, gente. Não, 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 não. Morri. Volta. Mano, eu tô sofrendo aqui, gente. Eu não tô com isso. Voltei, 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 voltei. Caraca, muito, muito difícil, mano. Quando entrar aqui, mais dois blocos aqui, ó. Vai sumir esse aqui, ó. Sumiu. Boa. Por quê? Porque completou. Isso, lá. Exatamente, completou. Esse aqui também completou. Ó, mano, quando entrar mais um aqui no meio, vai sumir esse bloco do meio biquinho, ó. Ai, breca. Cuidado com a bola. Nossa, vai sumir o bloco. Vai sumir o bloco. Cuidado. Boa. Estamos vivos. Ó, cuidado que tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Quando vem aqui, mais dois aqui. Agora. Vai sumir agora esse bloco aqui do meio, ó. Sumiu, ó. Pum. Nossa. Eita. Exato. Ó, por quê? Breca. Cuidado com a bola. Nossa, brequei muito agora. Viramos gelo, viramos gelo. Brecou, brecou, brecou pra não morrer. Agora foi certinho, mano. Ai, que delícia. Ai. Vai sumir esse bloco, Xanão. Xanão, Zaninho. Boa. Top. Top. Morreu, não. Boa. Tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivinho. Subiu de novo. Vai laçar alguém. Sumiu. Ai. Ah, não. Sumiu agora. Ai, meu Deus, que bola. Tomei bolada. Não, 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 não. Vou casar. Eu caí, mano. Não, não, não. Notícia, não morre. Nós vai zerar esse mapa, notícia. Agora vou até lá você. Não morre, notícia. Não morre, não morre. Fica vivo, notícia. Não morre, não trola, não trola. Eu tô aqui jogando muito concentrado. Ó, vamos dar um azul. Mudou, não. Sumiu. Ó, o verdinho. Ficou dado com o verdinho, notícia. Eita, eita. Aí, morre. Não, não. Mano, a gente vai zerar esse mapa, cara. Sem entrar mais um aqui. Ih, já era. Vamos pra frente, meu Deus do céu. Mano, foi recorde, velho. Quanto tempo a gente deve ter ficado agora nesse mapa? Uns quatro minutos? Não, né? É muito, né? Três minutos, três minutos. Três minutos. Gente, também, esse aqui é o segundo novo mapa aqui do Istanbul Guys, que é do Hot Wheels. E já estamos aqui equipados. O que é isso? Olha, esse mapa tá gigante. Vamos aqui já no nitro. Tá, eu, Xandão, notícia, e o João Zé. Bora ver quem é que vai ganhar esse X1, meu Deus do céu. Não, 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 não. Mano, respeita, pai, hein? Cadê o boot? Notícia? Estou na tua frente, notícia. Sou ruim. Ai, ai, ai. Cadê o José? José? Sai, notícia. Não. Eu sou muito bom nesse mapa. Não tem como virar a câmera, velho. Não tem como virar, não, manfim. A câmera aqui é porque... Não. Cuidado com o vento. Eu não tô escutando o Xandão. Vamos. Tá me escutando, tá me escutando. Alô, alô, alô. Alô, alô. Bora, xandão. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora, bora, xandão. Já era. É meu. Desculpa, tá, gente? Me perdoa, hein? Eu tô com o pneu curado, velho. É do Deus. Pneu curado, velho. Calma. Que que é isso, mano? Calma, calma, calma. Agora vai, agora vai. Gente, é o seguinte. Como eu humilhei os meus amigos, eles querem uma revancha. One, two. Ó, tchau, notícia. Sai daqui, notícia. Sai, notícia. Sai, é isso. Vai comer pra ele de novo. Vai com... Mano, eu já tô em primeiro. Esquece. Eu jogo muito esse mapa, cara. Notícia. Eu jogo muito esse mapa. Não tem como. Eu sou a linda. Que que é isso? Não, mano. Cara, eu sou o rei desse mapa, sério. Eu sou o rei desse mapa. Essa notícia. Agora, agora vai fazer maçã. Tá comendo poeira também, já não? Nada. Agora, agora vai fazer maçã, filho. Vai, nada. Eu que tô na frente aqui, ó. Vai jogar agora, mano. Eu vou ganhar de novo. Eu vou ganhar de novo. Cume, mano. Tem que acostumar. Acostumar porque eu sou o melhor. De best of play of the world. Não, o pai tá chegando. O pai tá chegando. Já é. Chegando o que, filho? Já era. É do pai. É do Deus. De novo. É que é. Primeiro, Lula. Oxi. E agora, pra tá finalizando aquele tetris. Mano, bora fazer o seguinte. Bora um x1 agora. Vamos tentar zerar ele. Vamos tentar zerar. Beleza. Vamos tentar zerar. Zerar que é mais difícil, né, mano? Vamos lá. X1 é muito fácil, né, mano? É. Eu concordo que é muito fácil. Porque eu vou humilhar vocês. Eu não quero humilhar vocês. Então, vamos jogar aqui dando a vida. Pra gente zerar. Será que a gente consegue zerar esse mapa? Eu acho que a gente consegue zerar. Só a gente dá a vida de um treinar. Se pegar esse bloco vermelho aí, esquece. No rosa, no caso. Esquece mesmo. Pegar no bloco rosa. Uhum. Bora. Ó, o verde. Cuidado com o verde. Vai transformar em queixo, Andão. Ó, pulou. Cuidado. O verde se transforma. Tipo pra uma gosma, né? Uma gosma. Uma gosma. Verdade. Ó lá, ó. O bloco azul. Ele vira um gelo. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Aí esse bloco aqui, a espinho. Ah, já decoramos. O verde. Essa gosma. Esse bloco amarelo, a espinho. É um espinho. Exatamente. Olha aí. Esse que a gente tá aí em cima. Ele vira aquele boost pra trás. Ó lá. Vai virar o boost pra trás. Cuidado. Ó, virou o boost pra trás. Isso. O pai já manjou já o mapa. O pai já manjou o mapa. Agora viramos. Já sabe todos, né, mano? Já era. E também, esse azul escuro. É água. Já era. E o rosa, pra mim, é o mais chato. Que é o que joga. O rosa é o que te joga longe. É, ele te joga muito longe, cara. Cuidado, ele quis entrar mais um ali. E vai sair agora. Saiu. Cuidado, gente. Cuidado. É isso. O bloco, quando te joga pra cima, lá. Tu consegue dar tempo de você... Antes de você cair no chão, o bloco já volta, entendeu? Ele já desce. Já dá pra ficar bem tranquilo. Ó, por enquanto tá todo mundo vivo. Que que... Não, vamos... Quase morri, velho. Eles tem que arrumar o bug do Dash, cara. Porque... Não, José, José. Cuidado com o boost. Cuidado com o boost pra trás. Boa. Aí, ó. Vai, vai. Ó, cuidado com o spill. Cuidado com o spill. Eita. Tá ficando com o... Não, o José foi de F. Notícia, não trola. Cuidado. Não, tchau, não. Tu não viu. Tu não viu o vermelho, não, tchau, não. Eu nem olhei. Ih, tô escorregando. Cuidado, cuidado. Bora, bora, bora. Ó, cuidado com a voz minha. A voz minha, beleza. Esse aqui a gente vai fazer também. Cuidado, não. Branca. Branca, 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 branca. Não, precisa brancar, não. Tem muita bola aqui. Tem muita morrida. Não, não. Voltei. Ele voltou ainda. Caraca, esse bloco rosa, ele é muito chato, cara. Vem pra perto da gente, vem pra perto da gente. Tá, tá, pera, 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 pera. Fica junto, fica junto. Cuidado com o bloco rosa, hein. Cuidado com o bloco rosa. Esse rosa aqui pra mim é o pior. Eu nem, mano, eu nem vou ficar em cima dele, tá, mano? Eu nem fico, eu nem fico. Exatamente, porque se tu, se tu tiver em cima e tu não, eita, tá ficando com pouco bloco. Muito pouco bloco. Aqui, ó, passa o bloco, aqui tem espaço, hein. Tá, beleza, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, cuidado aqui. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, tá difícil, mano. Tá muito difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas, tô ficando muito tempo vivo. Nossa, não. Bregou? Boa, jogou muito tempo vivo, tô vivo, tô vivo. Caraca, como será, mano? Cuidado, breca, breca, breca. Cuidado, tá, gente. Nossa, boa, boa. Olha a velocidade que tá ficando. Ficou muito rápido, ficou muito rápido. Olha a velocidade que tá vindo. Olha a velocidade que ficou o tetri, gente. Meu Deus. Que isso, que isso. Agora tá muito rápido. Pula, nossa, pulei. Mano, mano, eu sei lá mais o quê? Mano, tá muito rápido, Cheandão. Tá muito rápido, tá muito rápido. Tá muito rápido, Cheandão. Meu Deus do céu. Cuidado com o bloco rosa e o bloco vermelho. Tá muito rápido. Não, 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 não. Fiquei vivo? Não, não, não. Eu tô vivo. Nossa, tudo não vai zerar? Não, não. Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu moro. Fica vivo, não troca. Recorde. Mano, recorde, recorde. Amassamos, mano. O tetri ficou muito rápido, velho. Que que é isso? Tropa, a gente quase zerou o mapa. Ficou um por isso aqui pra gente zerar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo zerando esse mapa. Então, tropa, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de estar compartilhando pra todos os amigos todas essas novidades. E não se esqueça também de estar usando o código lá da loja OTEUS, tá? Que isso me ajuda muito, tá, gente? Isso me ajuda de verdade mesmo. Gente, um beijo e fui.